Deus gostaria de estar aqui resenhando um pouco, um papo aqui bem produtivo Estou indo aqui na castela, aqui para o meu serviço Irmãos, eu vou ser bastante sincero com vocês Eu tenho uma dificuldade enorme para lidar com o religioso O que, Vinicius, você tem dificuldade para lidar com o religioso? Não aquele religioso que professa a fé, mas sim o religioso de preceitos, doutrinos, de homens Aquele religioso fanático pela placa da sua igreja, pela denominação, não por Jesus Porque Jesus diz assim, olha, esse povo em vão me adoram Ensinando doutrinas que são preceitos de homens Ou seja, eles têm maior prazer em obedecer aquilo que os homens colocam para eles praticarem Do que aquilo que Deus pede para eles praticarem Então, esse tipo de religioso, muitas vezes, se você falar para ele assim Olha, a Bíblia, se você fizer uma exegese correta Você vai ver que o dízimo, ele não é para a igreja A igreja não é obrigada a devolver dízimo Por quê? Porque o dízimo, ele foi instituído para o povo de Israel Para a nação de Israel Então, se você fala isso para o religioso O religioso, ele fica bravo com você Não, não, eu tenho que ir fazendo, sei mais o que lá Aí Jesus diz assim, olha, lá em Mateus 23 Eles atam fardos pesados e põem sobre os ombros dos homens Mas nem com o dedo querem movê-los Paulo, ele era um religioso Saulo de Tarso, aliás Ele era um religioso fanático Ele era um religioso, ele era um religioso